Toma aí, toma aí, toma aí. Eu quero dizer pra vocês, se quando eu terminar esse... Eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Eu tô viajando de segunda-feira pro Egito, sabe? Já vou ter no Egito mais conversa com lideranças mundiais num único dia do que o Bolsonaro teve em quatro anos. Uma das coisas que nós vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional. E acorde e se tem um pão com manteiga pra comer todo dia. Eu terei cumprido a missão da minha vida.